Hoje eu vou conversar com a Monira Lima, ela atuou como Agile Expert na K21. Tudo bem, Monira? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem. Obrigado você pelo convite. Imagina, imagina. Prazer é todo meu. E antes de a gente começar o nosso papo aqui, eu queria pedir para você se apresentar um pouco melhor, para a audiência poder te conhecer. Boa. Gente, como o Edu disse, hoje eu trabalho na K21. Eu sou uma consultora que foca em estratégia de corporativas e gestão de resultados. Já atuei em diversas áreas, em diversas indústrias. E eu digo que, eu costumo dizer que o meu forte é eu trazer esse mindset da exponencialidade para tudo que eu faço. Então, vocês vão ver que em vários momentos eu vou falar a palavra hipótese, porque eu justamente sempre estou pensando nesse formato. E aí eu tento trazer isso tanto para a gestão de resultados, quanto para as estratégias corporativas. Trazer esse viés que hoje a gente, dadas tantas incertezas que a gente tem no mundo, o que a gente tem são grandes hipóteses e que a gente precisa validar elas antes de investir fortemente nisso. Boa, boa. Vamos lá, então. O nosso episódio hoje é sobre estratégia, então é assunto bem interessante. Eu juro que não vou fazer piada do grego aqui, mas enfim. Adoraria. A primeira pergunta que eu queria te fazer, para a gente já começar bem no tema, que é você explicar o que é exatamente estratégia, como é que ela se difere de um planejamento, de um plano. Boa. Bem, a estratégia, ela vai ajudar a gente a dar um direcionamento no dia a dia. Então, a gente entender e tangibilizar sobre qual é o foco que a gente tem que dar naquele determinado momento. Então, vamos falar aqui sobre uma estratégia de um ano, a gente está falando sobre ter um direcionamento do que é importante para aquele ano, a gente conquistar naquele ano. Geralmente, quando a gente fala sobre isso dentro das organizações, o que vem é muito a questão de, ah, o importante desse ano é a gente ter o faturamento X, ou a nossa margem melhorar para tanto. Mas isso diz os resultados que a gente precisa e não necessariamente o direcionamento. Então, como que eu vou melhorar a margem? Existem várias formas de a gente melhorar uma margem ou então o faturamento. E qual que é esse direcionamento que a gente está dando? Então, eu falo que estratégia é sobre isso, é sobre dar esse direcionamento. O planejamento é a forma como a gente vai chegar lá. Então, dado que eu tenho que seguir essa trilha, por onde que eu vou seguir? Quais são os pontos que eu vou, primeiro, como eu falei, validar as hipóteses? Quais são as hipóteses que a gente vai validar? Por quais caminhos a gente vai percorrer? Então, esse é um pouquinho, um pouquinho a diferença entre um e outro. Então, a estratégia, ela vai falar aonde a gente quer chegar e o porquê que a gente quer chegar nesses lugares. Então, uma boa estratégia, ela também descarta opções. Além dela te dar um direcionamento claro, ela descarta do que não vamos fazer. Porque ela traz justamente esses motivos por trás da estratégia. E já o planejamento, ele é o como. Então, como que a gente vai chegar lá? É onde a gente detalha um pouquinho mais. Legal, é bem interessante isso. Porque, normalmente, quando a gente ouve falar no dia a dia sobre estratégia, a gente acaba confundindo muito estratégia com plano, planejamento ali. A gente usa de forma intercambiável, quando, na verdade, são coisas completamente diferentes. Perfeito. E aí, muitas vezes, a gente acaba discutindo amplamente sobre como vamos fazer, mas a gente esquece de falar dos porquês e o que a gente quer no final, né? E aí, é o ponto aonde que, inclusive, gera mais estresse. Porque a forma como a gente vai chegar nesse resultado, que a gente vai entrar nesse direcionamento, ela pode ter várias formas, né? Então, é sempre importante a gente ter esse cuidado, né? Então, quando a gente está discutindo... Sim, temos que discutir o planejamento, o como, mas sempre retomar do porquê a gente está fazendo isso. Porque, inclusive, isso vai ajudar a gente a corrigir rotas, né? A gente pode se perder lá nos comos e falar, nossa, mas por que eu estava fazendo isso mesmo? Pode ser a hora que você conecta com a estratégia de novo. É isso que eu ia comentar, né? Porque, assim, se a gente tem só um plano, é muito fácil a gente se apegar ao plano e não necessariamente alcançar o objetivo que, talvez, era importante para a gente naquele momento, né? Então, a gente segue o plano, faz o plano bonitinho. E é aquele caso, talvez, até bem tradicional de um projeto, onde a gente entrega no prazo, dentro do budget e tal, mas não alcança resultado nenhum, ou o resultado é ruim lá na ponta. Então, a estratégia, a ideia é justamente a gente pensar, pelo que você está falando, né? A gente pensar em como que a gente consegue se estruturar para alcançar aquilo, mas em cima de algo que faça sentido para a empresa, ou faça sentido, enfim, para aquele grupo de pessoas ali alcançar aquilo. Então, o porquê acaba sendo algo central aí. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, a Andressa Chiara, a gente troca muita ideia sobre isso, né? E eu queria referenciar ela, porque, inclusive, é ela que me contou essa história, que eu queria contar para vocês. A gente estava trocando ideia sobre isso, e ela falou, moça, você já ouviu a história do Gnômeros da Cueca? Que é um episódio do Salt Park. E aí, o Gnômero está engraçado, né? E aí eu falei, pô, eu nunca assisti, então me conta, né? E ela falou, olha, tem um episódio que as cuecas das crianças estavam sumindo, e elas descobriram que eram gnomos que estavam indo lá e roubando essas cuecas dela, né? E aí eles se perguntaram, cara, mas por que vocês estão roubando as cuecas, né? E aí o pessoal falou, os gnomos falaram, pô, porque isso faz parte do nosso business plan, né? Então, o primeiro passo é a gente ter mais cuecas, né? E aí você fala, ah, tá bom, mas por que vocês estão fazendo? Ah, porque no final a gente quer ter mais lucro. Mas como que você conecta ter mais cuecas com mais lucro? Ah, isso a gente não sabe, né? E aí, é esse o ponto, porque muitas vezes a gente está correndo atrás de ter mais cuecas, né? Quando é aquele projeto que a gente recebeu um top-down, né? Aquele app que precisa sair, né? Mas, no dia a dia, quando você pergunta por que você está fazendo isso, o que vem de cara, inclusive, é a maioria das respostas que a gente tem dos nossos diretores, né? Não, isso vai ajudar a gente no nosso faturamento. Mas como que um app novo conecta com a gente ter mais faturamento? Ah, o app, ele está trabalhando em qual, falando sobre funil, por exemplo, de conversão de vendas, em qual momento o app está entrando? Realmente é nesse lugar que a gente precisa investir? Ou a gente tem outros problemas antes? Então, assim, é sobre esses porquês que uma boa estratégia vai trazer. Então, a estratégia, ela não necessariamente vai falar sobre o app, mas ela vai falar, a gente precisa atuar na captação de novas pessoas, aumentar o nosso market share, o nosso poder de alcance. E a gente vai fazer isso através do app. Ah, legal. Então, e aí, só para tangibilizar, né? A estratégia aqui é aumentar o nosso market channel, né? Aumentar o nosso poder de alcance, né? Das pessoas. E isso vai ser através de um app, porque hoje as pessoas, para entrar na internet, elas não querem mais entrar e ir lá e entrar no site, né? Ah, legal. Então, é mais sobre esse direcionamento do que realmente falar sobre é um app X, XPTO, apontar as funcionalidades e tudo mais. Tá? Legal. Muito massa, sim. Eu acho que faz total sentido. Esse assunto é muito interessante. Daí eu queria entender, assim, beleza. Tipo, vamos dizer que eu estou uma empresa aqui, a gente tem N possibilidades, eu quero montar uma estratégia. Normalmente, como é que a gente faz? Tem um passo a passo para fazer isso? Boa. Eu costumo dizer que uma boa estratégia, ela nasce do encontro de necessidades. São necessidades internas e externas. Quando eu tenho esse encontro de necessidades, eu consigo achar algo que realmente vai ser útil para o meu cliente e vai trazer um retorno que a empresa precisa. Então, quando eu falo sobre necessidades externas, eu estou falando sobre necessidades dos clientes ou, às vezes, um posicionamento que um concorrente está trazendo ou uma tendência de mercado que está surgindo. Então, a gente está aberto e fazer essa análise dessas necessidades que estão no mercado versus olhar para dentro de casa e entender as nossas necessidades. Se eu tenho uma necessidade que encontra com a outra, é nesse lugar que eu preciso investir. porque se eu estou investindo em algo que realmente o meu cliente precisa, o meu risco dele não utilizar isso é muito menor. Então, por isso que existe sempre essa ponderação entre não é só a necessidade da empresa, mas também não pode ser só a necessidade do cliente, porque, às vezes, o que o cliente precisa, inclusive, ele nem vai pagar a gente para isso. Então, é sempre esse encontro de necessidades. Não é bem uma fórmula certinha, mas um como certinho ali, bem detalhado, mas acho que se você estiver montando essa estratégia com esses dois olhares, ela vai estar bem direcionada. Eu acho que, assim, se fosse trivial, todo mundo faria e a gente nem estaria gravando esse episódio aqui. Boa, boa. Mas aí, pegando o que você comentou, você tem algum exemplo, só para ficar melhor ilustrado, para quem estiver ouvindo ou assistindo aqui a gente, de como a gente consegue fazer isso aí na prática? Olha, eu não posso trazer nenhuma estratégia dos meus clientes aqui, por conta de NDA e tudo mais. Mas teve um posicionamento que veio a público que eu achei muito interessante, e aí eu não sei exatamente se é essa estratégia que está lá no dia a dia com eles, mas, inclusive, é um posicionamento mais antigo, então eu acho que não tem problema a gente falar sobre ele aqui. No ano passado, o Nubank fez um posicionamento a público da estratégia deles, que eles falavam muito sobre estamos aqui para atender as suas necessidades e fazer parte do seu dia a dia. E aí, qual era essa necessidade que ele estava citando? era a questão financeira de você precisar, do que você precisar para o seu financeiro, a gente vai estar aqui para te ajudar. Então, estamos juntos. E aí, esse posicionamento, para fora, quando você se comunica a ele para o cliente, é um posicionamento que, inclusive, o seu cliente se conecta com ele, você fala, caraca, é exatamente isso que eu precisava. Então, se eu preciso de um cartão de crédito, se eu conseguir um empréstimo e tal, é exatamente essa conexão, reforça essa conexão com o seu cliente final. Dado que ele está reforçando, é sinal que ele está atendendo uma necessidade externa. Mas é claro que ele tem necessidades internas. E que ele vai ganhar atendendo essas necessidades externas do cliente dele. Então, esse encontro é super importante. E aí, por que eu trago ele como exemplo? Porque quando você pega concorrentes do Nubank, o que eles estão divulgando e se posicionando são coisas mais genéricas, do tipo, isso é feito com você. Ou, entre nós, você vem em primeiro lugar. Esses são posicionamentos de outros grandes bancos. Se você for analisar, você como cliente, você fala assim, feito comigo? Como que eu estou ajudando esse banco enorme a fazer coisas para mim? Isso não faz sentido. Fica meio fluffle, percebe? Isso não gera conexão com o cliente. E aí, o ponto é, se o que você está comunicando não gera essa conexão, como que a sua estratégia vai gerar essa conexão com o seu cliente? Como que você vai atender o seu cliente melhor? Isso não está claro. Não está claro. É diferente quando você pega esse posicionamento de eu vou te ajudar em qualquer momento e eu vou ajudar você na sua rotina. Que é uma coisa bem mais específica do Nubank. Foi divulgado no ano passado. E quando você traz esse exemplo, eu imagino que... Aí você me corri se eu falar besteira, tá? Mas quando você cria uma estratégia e que nessa estratégia o cliente está ali, o consumidor da empresa está ali sendo representado, isso acaba até facilitando para depois, quando você levar isso para as equipes, para as equipes planejarem, enfim, entenderem melhor e elas pensarem no que elas vão construir para alcançar aquele objetivo. Porque o cliente já está, vamos dizer assim, contemplado desde a estratégia. Então, para você criar algo que faz sentido para ele, é um pulo, vamos dizer assim. Exato. O que a gente mais vê por aí é, inclusive, times que não sabem quem são os seus clientes. Então, e aí, isso não é um problema só do time. Isso se cascateia por toda a organização. Então, se eu tenho uma estratégia que ela já diz quem é o cliente, e melhor ainda, qual das necessidades desse cliente eu vou atender e direciona para isso, cascatear isso para todos os times, ele fica muito mais simples. Porque eu não tenho uma gama de clientes e de problemas para resolver. E, tipo, qualquer um desses a gente resolve. Porque quando você tem um posicionamento de é feito com você, né? É justamente nesse lugar que a gente para, nessa paralisia da análise. Tem tanto problema e tanto cliente que eu posso resolver que, inclusive, cada time pode estar focando em uma coisa completamente diferente e que não necessariamente no final do ano traz o posicionamento que a gente queria para o mercado, né? Pode até trazer o resultado, né? Então, eu até trouxe aquele faturamento. Mas e a minha empresa? Como que ela está se posicionando no mercado? Como que ela está sendo lembrada sobre isso? Sobre dentro do mercado, né? Isso não fica claro. E aí, o ponto é, esse tipo de estrutura, ela traz um resultado a curto prazo. Então, a curto prazo, eu até consigo aquele faturamento. Eu até consigo melhorar a minha margem. Mas, a longo prazo, se eu não estou construindo esse posicionamento no mercado, ele fica mais fraco. E aí, o ponto é, a cada ano, parece que eu estou correndo atrás do rabo, ao invés de eu estar construindo algo mais a longo prazo. Tem um posicionamento que me garante essa visão futura. Sim. E um negócio que me vem em mente aqui, eu não sei se eu vou falar da exceção, da exceção, vamos dizer assim, mas pode ter o caso também da empresa, ela focar muito mais no cliente, na ponta, e 0% nela. Um exemplo aqui, bem bobo, tá? Então, vamos imaginar que o Google percebeu que a busca do jeito que é feito hoje não funciona mais, pelo menos ela espera isso no futuro, então ela já começa a investir numa inteligência artificial que vai ser disruptiva pro próprio Google, da forma que ele funciona hoje, né? Então, isso, em tese, pode ser uma estratégia, mas que, pelo menos inicialmente, vai contra a empresa, enfim, aquilo que dá dinheiro pra ela naquele momento. É possível fazer isso também? É muito possível. E quando a empresa chega nesse lugar onde a necessidade do cliente não faz sentido pro negócio dela, é o momento de rever o negócio. E aí, por isso que essa questão de você analisar a necessidade interna e a externa é uma forma de você evoluir o valor que você entrega pro mercado ao invés de você defender o valor que você entrega pro mercado. Então, por exemplo, o Google poderia defender que, na verdade, não. O que é melhor é a gente continuar as buscas do jeito que tá, porque eu te dou muito mais opção, eu vou te dar um poder de análise profundo e tudo mais. Só que, aqui, nesse movimento, ele tá num movimento mais de defesa do que realmente de evoluir o valor que ele entrega. Então, ele tem que entender que, nesse momento, a necessidade do cliente dele evoluiu. E se ele não evoluir junto, o que ele vai fazer é defender e isso não vai garantir o longo prazo, entendeu? Só garante o curto prazo e, às vezes, nem o curto prazo, dado que as coisas estão mudando tão rápido, né? É, com certeza. E, é um outro ponto que eu também queria saber é como é que a gente faz pra identificar se a estratégia, ela tá caminhando numa direção legal, se ela não tá, se a estratégia foi boa, se não foi. Tem alguma... Eu não sei se métrica é a melhor palavra aqui, mas tem alguma forma de saber se realmente a gente tá caminhando sem ter que esperar, sei lá, dois, três, cinco anos pra ver como que a coisa se enrola? Boa. Eu costumo dizer que uma boa estratégia é uma grande hipótese. Então, se eu não tô tratando ela como uma hipótese que ela precisa ser validada de cara, você já tem que tomar algum cuidado com a sua estratégia, porque pode ser que o mercado mude muito rápido ou pode ser que você tá partindo de pressupostos que, na verdade, é de um nicho muito específico e quando você colocar ela em prática, você não vai ver a repercussão que você tinha. Então, eu diria que uma boa estratégia é uma estratégia que ela tá o tempo todo sendo validada. E aí, o que que acontece? Tem alguns estágios aqui de validação que eu acho que é importante a gente abrir aqui um pouquinho. Geralmente, a gente tem três ou quatro estágios que a gente valida. O primeiro estágio é o estágio da gente entender melhor sobre o problema. o problema que a minha estratégia quer resolver. Ele realmente existe? Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é ele é relevante? Esse é o problema mais importante que eu tenho que atacar? Porque quando a gente fala de uma estratégia, ele tem que ter esse impacto. Tem que ser o mais importante. O segundo ponto, a gente vai construir uma solução. essa solução resolve esse problema? E depois, essa solução que eu tô oferecendo pro meu cliente, ele tá disposto a pagar? O quanto que ele tá disposto a pagar? E só depois disso, a gente valida se é possível escalar. Porque dado que eu tenho agora a certeza que eu tenho um problema e que essa solução realmente vai resolver esse problema e o cliente tá disposto a pagar, aí eu penso em escalar. O que geralmente acontece é que quando a gente define uma estratégia, a gente já pensa nela escalando, né? E aí, todos esses outros passos, eles ficam como pré-requisitos, vamos dizer assim. Então, a gente tá partindo do pressuposto que sim, existe esse problema, esse problema é o mais importante, a solução vai resolver e o meu cliente tá disposto a pagar. A gente passa por tudo isso como se tudo isso já tivesse resolvido e vai pra escala, certo? Mas, o cenário muda muito rápido, soluções, novas soluções aparecem e desaparecem num tempo muito rápido, então facilmente você pode deixar a sua estratégia enfraquecida se você não faz essa validação, tá? Não é uma estratégia ruim, ela pode inclusive ser a melhor estratégia, mas se no meio do caminho mudar, você precisa se adaptar. Então, acho que o mais importante é não ter, não se apegar a ter uma melhor estratégia, mas sim validar ela o tempo todo, porque é isso que vai te dar um sucesso no futuro. O que você comentou, pra mim, tem muito cara assim de, é muito parecido com desenvolvimento de produtos, né? Então, você começa com uma hipótese ali, então você vai ter uma hipótese de problema, uma hipótese de solução, vai tentar validar aquilo, conversar com o cliente, por aí, vai até você, de fato, conseguir chegar na resolução. Tem alguma ligação mesmo, assim? Ou é só parecido por um acaso? 100% conectado. Tem um ponto que é, nada se cria, né? Inclusive, né? Então, é 100% de lá essa ideia dessa escalada, né? De produtos. e aí, o ponto que eu trago, que inclusive, eu já tive essa, essa provocação, né? Teve um dia aí, um cliente, que o cliente me falou, mas Manila, isso é uma estratégia de produtos e eu conheço, mas aqui a gente tá falando sobre a estratégia do business. E aí, o ponto que eu trouxe é, mas as duas coisas estão conectadas, então elas precisam ter o mesmo ritmo, a mesma, é, a mesma conexão e a mesma adaptação ao mercado. Então, se eu tô adaptando só o meu produto, mas a minha estratégia como empresa, meu posicionamento como empresa não tá se adaptando, o que você vai ter, inclusive, são duas coisas, uma concorrendo com a outra. Então, por isso que é importante a gente tratar dessa forma, Do mesmo jeito que eu tô tratando, validando o meu problema e refinando o meu produto, eu também vou adaptando e ajustando a minha estratégia conforme essas coisas novas que eu vou descobrir. Aí, nesse caso, a ideia normalmente é começar, talvez, com experimento na empresa pra poder ir validando isso ou normalmente você já começa num nível mais alto mesmo e vai validando a estratégia da empresa como um todo? É, eu tenho um, quando a gente faz essa construção dentro das organizações, o que geralmente a gente faz é o momento de aprofundamento dessas ideias pra depois pra depois a gente definir uma estratégia. A gente vai se aprofundar ao ponto de descobrimos tudo tudo aqui e depois, só depois disso a gente vai seguir? Não, a gente vai descobrir o básico e aí talvez pra nossa estratégia tenha vários pontos onde a gente precisa ainda validar o problema, então, dentro daqueles, daquelas validações eu ainda vou validar algo bem inicial, mas pra um resultado mais a longo prazo é importante a gente ter validado já o problema e entender a relevância dele e aí trazer pra estratégia coisas que estão mais conectadas onde eu preciso validar a solução se o cliente paga e a escala dele, tá? Então, nesse primeiro momento de construção da estratégia é vamos entender quais são os problemas dos nossos clientes e quais são os mais importantes? Essa discussão é importante a gente fazer antes de definir uma estratégia, tá? E aí quando eu falo aqui clientes eu tô sendo mais simplista, mas nessa análise eu preciso olhar tanto pra cliente quanto pra concorrente quanto pra tendências de mercado. Então, eu olho pro meu concorrente e entendo, olha, esses são os gaps dos meus concorrentes, esses são os pontos fortes dele e eu tô entendendo que eles estão se posicionando assim no mercado. Ah, então tem esse espaço aqui que eu posso ocupar? Tem. Ou se eu quiser ocupar esse espaço é com essa pessoa que eu vou concorrer? Ótimo, ter essa clareza, né? Tendências de mercado, quais são as formas que hoje estão surgindo pra resolver esse problema do meu cliente, mas inclusive com soluções completamente diferentes da minha, né? Então, analisar esse ponto é interessante porque você começa a olhar outras necessidades conectadas com essa necessidade inicial do seu cliente que elas vão ser atendidas e que se isso for, se essa tendência de mercado realmente se concretizar, ela inclusive pode roubar parte dos seus clientes. Então, fazer essas análises é muito importante e aí tem um ponto aqui que é, são análises que precisam ser feitas com as pessoas mais, que tem a visão mais sistêmica da organização. Então, eu preciso trazer os diretores pra essa discussão. Ah, mas o diretor vai falar sobre o cliente? Sim, ele precisa conhecer sobre o cliente, ele precisa e aí provavelmente ele já conhece sobre o concorrente e talvez tendências de mercado que também fique ali meio solto e tal. Sim, ele precisa trazer essas informações pra ele conseguir dar um bom direcionamento no dia a dia pro pros seus times, né? Então, trazer essa visão, essa discussão ser feita pelos diretores vai trazer um alinhamento e uma consistência pra estratégia que ela vai ser importantíssima no dia a dia. Então, porque depois que eu construí essa estratégia nossa, muito legal, tal, não, agora entendi, essa é necessidade do cliente, é pra lá que a gente vai, massa, perfeito, o PPT tá montado, é isso, gente, bora lá. Dá duas semanas apareceu um erro em produção, para tudo, vamos focar naquele erro e aí depois, o que a gente tem que fazer? Ah, vamos fazer outra coisa aqui, apareceu outro problema, tal, e aí a estratégia ficou lá parada, né, dentro da gaveta. Então, se os diretores não tiverem essa construção em conjunto, entenderem que esse é o grande driver que a empresa tem que seguir e reforçar ele o tempo todo, isso pode se perder, tá, então às vezes acontece muito isso, né, nas organizações, por mais que tenha essa visão de cliente, essa visão de necessidade do cliente, mas isso fica muito dentro do time, as pessoas que precisam estar envolvidas não estão, não estão tomando essa decisão, elas não sabem o que tá sendo deixado pra trás, né, e aí a gente acaba ficando, vivendo nesse momento de, putz, apagar um, apagar incêndio de um atrás do outro, sabe? Tem muita coisa envolvida, definitivamente não parece nada trivial fazer isso aí. Não, não. Bom, outro ponto que eu também queria entender é, vamos imaginar aqui, vamos pegar talvez um case aqui, famoso, mas que obviamente não tem muitos detalhes, ou tem, assim, conhecimento gerais do que eu já ouvi falar por aí, então pegar o caso Havaianas aqui, então antigamente Havaianas era conhecido por, sei lá, ser um chinelo de pedreiro pra usar em obra e tal, e a marca ela fez uma reconstrução ali pra ser super reconhecido como uma marca, eu não sei se eu chamo aqui de premium, mas é uma marca vista por, sei lá, liberdade, alguma coisa nesse sentido, né, então, putz, a gente já viu, sei lá, o Obama usando Havaianas nas esferas dele, então eu imagino que ele não usaria se fosse um chinelo reconhecido por ser pedreiros, né, então parece que a marca realmente deu uma virada na percepção ali dos clientes nesse sentido. Aí, por que eu queria trazer esse caso aqui? pelo seguinte, eu imagino que tenha sido difícil pra Havaianas na época pensar em fazer essa migração porque ela já vendia uma certa, enfim, um certo volume ali, né, pra um dado segmento da sociedade, e quando faz essa virada, é natural que ela tenha dificuldade em ambos os lados, então se ela quer direcionar pra um lado, ela vai ter dificuldade porque tá começando ainda, e também vai ter dificuldade no outro porque ela tá perdendo aquele posicionamento, então como é que faz para ela considerar ali a questão de curto prazo, longo prazo, né, pra, porque ela também tem números que ela precisa alcançar, enfim, de faturamento, enfim, por aí vai, como é que a gente faz para tentar balancear isso da melhor forma possível quando a gente está fazendo uma mudança de estratégia que é muito abrupta nesse caso? Boa, eu acho que no caso deles, inclusive, eles tinham um movimento bem complexo porque tinha novos concorrentes entrando, né, então durante muito tempo só existia Havaianas e aí era baixo custo e aí a ideia era realmente massificar, tipo assim, vender em massa, né, e aí na hora que começa a entrar novos concorrentes, você sai de um de um mercado onde você nada de braçada e começa a realmente a concorrer com outras, com outros produtos, às vezes mais barato e aí a sua estratégia de tipo, é, massificar, dado que você não tem mais o preço mais barato, você não vai conseguir, não vai ter mais esse resultado, né, e, então, essa deixa um cenário bem complexo, em contrapartida, quando você olha sobre necessidades do cliente, eles pegaram uma necessidade que antes não era atendida por nenhuma, que não era atendida por nenhuma das outras concorrentes, que era trazer essa questão do status junto, né, e aí qual é o status, o que a gente vai levar e tudo mais, então quais são as outras necessidades que a gente atende do meu cliente, mas que hoje eu aproveito pouco e eu quero ampliar, né, então eu acho que é esse o movimento, esse olhar que a gente precisa ter, tá, e aí como que faz para balancear isso no dia a dia, eu gosto de dizer muito, eu gosto muito de trazer a teoria dos horizontes, quando a gente fala sobre isso, a teoria dos horizontes é uma teoria que foi trazida pela pela McKinsey, né, e a K21 colocando isso em prática, ela até adicionou mais um H, então vocês vão ver aqui um modelo ajustado dessa teoria, que eu acho que é legal a gente trazer, que é no H1, eles falam sobre horizontes, né, então o primeiro horizonte é o horizonte onde a gente cuida da nossa vaca leiteira, né, então como que eu faço para resolver, aqui o ponto é, hoje eu tenho já algo que se sustenta e como que eu faço para manter isso, né, e aqui eu vou fazer pequenos ajustes e melhorias, tá, no H2 é quando a gente está falando sobre começar a atender necessidades diferentes, mas ainda nada muito disruptivo, eu ainda estou trabalhando com a mesma solução, então eu ainda estou trabalhando com Havaianas, mas são Havaianas com mais estilo, com mais conectadas com a moda do dia a dia, então eu estou atendendo outras necessidades no meu cliente aqui, mas ainda são Havaianas, né, ainda é um chinelo. Agora, no H3, a gente está falando sobre produtos diferentes, sobre entrar em novos mercados, e aí é quando a Havaiana, por exemplo, começa a fazer um sapato, faz uma bolsa, né, ela está entrando em outros mercados, não são completamente disruptivos para o seu mercado, ainda é algo que eles têm uma conexão, mas sim a gente está tentando abrir, abrir novos mercados e novos clientes nesse momento, tá, então talvez o cliente que compre uma Havaiana, ele pode comprar da Havaiana ou do concorrente, mas o tênis, ele sabe que o conforto que tem o da Havaianas é só o da Havaianas, tá, então aqui eu estou abrindo um novo. geralmente essa discussão, esse equilíbrio, ele tem que vir para a mesa na hora da discussão estratégica, estratégica, né, então ali eu vou dizer o quanto que eu quero investir para manter esse meu, esse H1, né, então o quanto que eu vou investir para melhorar, por exemplo, performance de, da linha industrial que eles têm, né, para o desenvolvimento de novas Havaianas e tudo mais, isso é no H1, no H2, eu já estou falando de o que eu tenho que, quanto que eu quero investir aqui para trazer novos atributos para esse produto, né, e aí fazer esse equilíbrio entre esses dois, isso diz muito sobre inclusive qual é o risco que a empresa quer passar, né, porque se eu pego uma empresa, por exemplo, dentro desses três Hs, ele investe mais no três do que no um, o que ele está fazendo o movimento aqui é o movimento de esse mercado já saturou e eu preciso ir para outro urgente, então eu preciso investir mais em tentar mais coisas diferentes para inclusive eu achar novos mercados e sair dessa comodidade que eu estou aqui, é, então o movimento que eu vejo da Havaianas talvez é ainda investir no forte no seu H1, né, no H2, é algo mais moderado mas ainda assim um grande investimento e no H3 pequenos investimentos não muito grandes para justamente assim eu ainda tenho um market share grande que eu preciso manter e não posso deixar, não posso abrir mão mas em compensação eu preciso olhar para novos mercados, tá, a adição que a K21 traz é sobre o H0 ou então além do 1, 2 e 3 eu tenho o 0 que é antes de tudo isso se a gente tiver bug em produção para tudo que a gente tem que resolver não adianta eu estar pensando aqui em criar e atender novas necessidades do meu cliente é tipo um H2 aqui se o básico eu ainda não estou fazendo ah, mas Manila eu preciso ter o básico perfeito só para depois eu ir para lá não, é um equilíbrio certo mas é algo que eu preciso eu como diretor eu preciso ter essa visão sistêmica e falar cara, nesse momento o que o mercado está me pedindo putz, eu estou com uma qualidade baixíssima inclusive as pessoas estão saindo estão deixando de consumir o meu produto putz, então é mais H0 e H1 ah não a galera está eu não estou tendo o churn mas eu estou vendo que eles estão comprando outras coisas além da minha Havaianas ah, então vou investir no H2 para pegar esse mercado não deixar ele fugir de mim ah, e o H3 o H3 é putz, eu estou num momento aqui de grande virada que se eu continuar aqui eu vou continuar concorrendo por preço e vai ganhar quem tiver o menor e eu não quero ficar nesse mercado eu quero ir para um mercado novo aí você investe mais em H3 essa é uma discussão muito difícil de fazer principalmente porque os diretores vão ter visões diferentes do mercado mas é uma discussão super importante para ser feita porque de novo a consistência da estratégia vai depender desses alinhamentos iniciais desses porquês por que que a gente está investindo mais em H2 do que no H3 isso precisa estar muito bem consistente para que no dia a dia a estratégia não fique na gaveta e imagino que tenha muitas esforças ali que acabam dificultando isso então por exemplo sei lá bônus que a empresa vai pagar você vai querer olhar para o curto prazo para ganhar o meu bônus ou então sei lá o preço das ações enfim na bolsa se cair não é legal então tem que manter para manter tem que entregar resultado de curto prazo aí fica mais difícil de investir no longo também se não investir no longo daqui a 10, 15, 20 anos pode ser que a empresa nem exista mais então tem vários pontos ali que podem dificultar bastante isso daí tem tem também todo um jogo além desses pontos que você trouxe tem um jogo político muito forte e eu acho que esses pontos que você trouxe mais esse ponto político são comportamentos que a gente precisa olhar e aí isso independe da sua estratégia você pode ter a melhor estratégia mas se você tiver esses comportamentos que não vão apoiar a sua estratégia ou então que vai tirar o foco da sua estratégia de nada adiantou a gente ficar ali algumas horas conversando e alinhando sobre isso se no final das contas a gente tem comportamentos que não estão conectados e que não vão promover essa estratégia tanto que o David Rogers que é o cara que construiu inclusive os cinco domínios da transformação digital ele fala que a maioria das organizações eles falham nessa competição da era digital e é que era digital que é essa nova era que estamos vendo não necessariamente que está relacionado só à tecnologia mas nessa nova era que a gente vive porque a maioria das empresas acha que justamente você ter uma estratégia digital é uma estratégia que encloba tecnologia e não é só sobre tecnologia é sobre você mudar a forma como você pensa a sua estratégia então é trazer as necessidades do cliente para dentro ou olhar para os concorrentes olhar para a tendência de mercado e fazer com que tudo isso construa sua estratégia e os comportamentos e a forma como a gente lidera isso então eu tenho uma estratégia sim que vai estar olhando para várias necessidades e os comportamentos que eu estou trazendo eles também precisam ser atualizados a forma como a gente lidera e os comportamentos que a gente tem eles também precisam ser ajustados se não tiver essas duas coisas em conjunto a gente não consegue competir nessa nova era digital eu acho um caso bem bobo mas que ilustra bem isso por exemplo a empresa vai começar a atender pelo whatsapp mas é super robotizada pelo whatsapp então da resposta vamos dizer assim muito formal quando o whatsapp deveria ser algo pelo menos é esperado que seja algo muito mais informal então ela se digitalizou só que nem tanto assim pelo menos o comportamento não mudou tanto exato você digitalizou você fala ah ótimo agora eu tenho um atendimento digital aí o cliente está lá esperando praticidade é isso que ele quer no final das contas com o whatsapp na maioria das vezes supondo aqui só que aí você é super formalzinho e o seu processo ele ainda é super rígido e aí você só transferiu isso para dentro do whatsapp então o cara vai entrar no whatsapp e vai falar não gostei porque não foi prático então sim é só para a gente ajustar esses comportamentos a forma como a gente lidera e realmente colocar esse olhar para o cliente para as necessidades dele boa muito bom e assim imagino que você já tenha trabalhado com muitos clientes já tenha visto muitas estratégias diferentes a pergunta é quais os erros mais comuns que você tende a ver assim nas estratégias quando você chega num cliente já vi isso dezenas de vezes quais são os mais comuns ali? acho que como a gente já até falou lá no começo e aí eu acho que é legal a gente trazer é que não é uma estratégia é o resultado qual é a sua estratégia? ah é a receita de x milhões isso é muito comum muito comum e aí é eu acho que esses x milhões ele faz parte de um resultado que você quer alcançar mas não é o que dita a sua estratégia porque x milhões não vai te dar todo o direcionamento que a gente está falando aqui então acho que esse é um ponto bem comum outro ponto comum que foi o que a gente acabou de falar é a empresa ela colocar na estratégia dela só as necessidades do que ela acha que é importante e ela não ouviu o cliente dela esse é um ponto também super importante e e não atualizar a sua estratégia esse é um ponto bem importante eu estou inclusive num cliente nesse momento que em três meses ele já teve duas interações do mercado que impactos do mercado nele que precisou adaptar a estratégia dele então a gente conversou em acho que foi em dezembro a gente partia de um pressuposto que sim ia ter uma demanda x né então dado que a gente já tem essa demanda a nossa estratégia é essa mas quando as coisas começaram a acontecer a demanda não veio né ou tiveram outros problemas relacionados a essa demanda e aí você fala putz o que eu preciso fazer agora cara ter essa demanda era o nosso era o nosso ponto de partida da nossa estratégia se esse cenário mudou a gente precisa ajustar tá então esse também é um erro bem comum porque geralmente a gente escreve a estratégia e tá escrito lá na pedra né não se pode mais mudar e não é não é esse o ponto a gente tem um mercado tão mudando tão rápido a gente precisa mudar também a gente precisa se adaptar e eu queria entender você falou sobre mudança de estratégia né eu queria entender vamos assumir que não aconteceu que eu trabalho numa empresa e que nada muito disruptivo aconteceu no mercado é porque assim se acontecer alguma coisa disruptiva é claro que a gente vai ter que sentar e repensar tudo que a gente tá fazendo agora vamos assumir que nada muito disruptivo tá acontecendo de quanto tempo você acha que faz sentido a gente parar e repensar a nossa estratégia rever pra ver até que ponto ela tá fazendo sentido ou não tá se tem algum ajuste ali pra fazer tem alguma frequência ou talvez tipo não a gente tem que estar o tempo todo olhando pra isso como é que funciona tá eu vou falar e aí as pessoas podem falar imagina isso não é aplicável mas aí na sequência eu vou trazer formas disso ser aplicável mas eu falo que pelo menos mensalmente isso precisa estar sendo analisado tá e aí não é que mensalmente a gente precisa fazer dois dias de reunião de todo mundo fechado e revendo todos os números e objetivos e tudo mais não é justamente sobre lembra que a gente falou que a estratégia é um direcionamento e que eu tô validando esse direcionamento o tempo todo essa validação ela tem que acontecer em ciclos curtos então por isso que eu falo que em um mês se a gente fizer uma boa validação eu consigo ter um resultado já aprender com aquele resultado e se necessário eu adapto a minha estratégia tá ah mas Monira aqui dentro da minha empresa a gente só consegue colocar validar essas hipóteses entender melhor sobre os problemas a cada três meses a cada seis meses então cuidado você pode estar correndo um risco de as coisas mudarem nesse meio do caminho e você nem saber que mudou então encurtar essa essa forma como a gente cria ações que vão impactar a nossa estratégia ela é super importante pra eu reduzir esses momentos de checkpoint e falar e aí eu tô atualizado e aí eu tô atualizado porque eu não preciso parar e revisar todo o meu plano é só o meu próximo passo era esse o que eu aprendi com ele aí eu aprendi isso ótimo isso muda alguma coisa do meu objetivo não tá tudo certo era esse caminho mesmo e não vai mudar porque a gente tava achando que era outra coisa então ajusta então percebe é o interativo incremental que a gente tem dentro dos times mas a gente tá aplicando isso dentro da estratégia ciclos curtos sim e um negócio que eu imagino que possa acontecer por exemplo vamos dizer se eu tô doido aqui vou esperar tua resposta é que assim a gente define uma estratégia ali pra empresa a gente quer alcançar um dado resultado e tal pô beleza até aí tudo certo só que quando a gente definiu a estratégia criou um plano de fato pra executar pode ser que aquele plano que a gente tá executando por um acaso por alguma situação de mercado talvez alguma a sazonalidade que a gente não tava esperando alguma coisa assim enfim o resultado ali não tá aparecendo não tá vindo mas a estratégia não sinceramente é ruim então como é que a gente faz nesse caso porque assim se a gente olhar pra estratégia com muita frequência pode ser que a gente fique muito tentado a querer mudar achando que a estratégia é ruim quando na verdade não é então como é que a gente sabe se a gente tá sendo talvez afoito demais ou não se vale a gente esperar enfim parece uma situação que não é tão trivial assim de lidar não não é trivial e principalmente se a gente não tem uma visão vou voltar naquela visão das validações de problema lá de produtos que a gente tá trazendo pra estratégia então por exemplo eu fiz uma eu tenho eu imagino que eu tenho um problema e eu preciso validar ele ele foi invalidado o problema que eu achava que existia não aconteceu ah mas bonita eu testei num ambiente pequeno será que não tem outro perfil de cliente que vai querer isso ah seria legal a gente testar com aquele outro legal então vamos testar com o outro não também não tem então se o problema nem existe temos que mudar a nossa estratégia não é esse lugar qual vai ser o outro problema qual o segundo problema que a gente vai validar então quando a gente coloca dentro desse dessa validação de problema solução escala eu consigo entender até que ponto eu tô investindo em algo que vale a pena e que ele só precisa ser refinado ou ao ponto que não isso daqui eu já tenho que desistir e aqui tem um ponto importante que é às vezes eu tô investindo tanto pra descobrir se é esse mesmo problema que eu não tô disposto a investir tudo isso pra descobrir inclusive o que eu tô investindo eu não vou ter de retorno né então esse problema que eu achei que era super importante eu tô descobrindo que tá tão difícil de refinar ele ele não tá fazendo sentido ou não é tão amplo quanto eu imaginei putz talvez é nessa hora que eu preciso descartar né então aqui é bem importante também a gente ter uma visão de ROI eu tô investindo algo e com qual retorno que eu vou ter de volta ah eu quero investir mais ainda não o investimento lá era baixo o retorno lá era baixo então a gente corta agora ah não o retorno é alto vale a pena a gente investir mais mais esse ponto então vamos investir mais então aqui é justamente fazer esse equilíbrio do ROI e tem lugares então e aí vou pegar a teoria dos horizontes que a gente também já trouxe né se você tá investindo em hipóteses que são por exemplo de um H3 provavelmente o ROI vai ser baixo porque é um lugar onde eu preciso explorar amplamente e que provavelmente não vai me dar um retorno a curto prazo vai ser a longo prazo então ah eu só olho pro ROI pra ver se é o melhor ROI e seguimos em frente não inclusive tem que ponderar com os horizontes tá então no H1 tem que ser ROI alto no H3 eu vou priorizar ele vai ter um ROI menor do que esse daqui do H1 que eu priorizei e tá tudo bem né a gente equilibra o quanto que a gente quer investir em cada um dos Hs e traz esse equilíbrio tá então realmente não é algo trivial é precisa dessa análise mais abrangente e tem que estar combinado é esses targets né o quanto eu quero investir em H3 o quanto eu quero investir em H1 o quanto que eu vou investir pra fazer essa validação dessa hipótese qual é o retorno então tudo isso tem que estar muito bem metrificado pra gente ter essas decisões mais conscientes é e saber realmente qual que é a hora certa de descartar ou de investir mais tá não é trivial até quando a gente fala em métricas é algo que é super complexo né como que faz pra tirar essa métrica nossa eu preciso inclusive investir muito tempo pra ter essa métrica hum então temos um problema eu achei muito legal a sua resposta porque ela traz uma traz algumas nuances que são muito interessantes então por exemplo não é só se eu vou testar ou não vou testar ou por quanto tempo mas sim o retorno que eu posso ter é o risco que tá envolvido ali né e talvez até o perfil de risco da empresa se ela tá disposta a correr mais risco como você comentou mais pro começo do nosso papo talvez ela realmente vá mais longe e tem outro ponto que você comentou também no comecinho sobre a questão das hipóteses que tá mais muito legal né que é talvez se ela vamos assumir que ela não tem vamos dizer assim que ela tem perfil de risco moderado que não seja nem tão tão baixo nem tão alto enfim algo moderado se ela vai testar e aqui eu vou falar em hipótese tá então se ela tem uma hipótese vai testar aquela hipótese testa uma hipótese que não dá certo talvez isso não seja suficiente pra validar ainda ou pra validar ou pra invalidar aquela aquela estratégia enfim seja lá o que ela tá criando ali talvez ela tenha que testar algumas variações pra ter um sentimento melhor de putz eu testei várias coisas cara não tô conseguindo validar então talvez realmente eu tô invalidando nesse caso não é exatamente invalidar mas é algo talvez mais próximo disso então eu acho que o ponto é testar uma vez só pode não ser o suficiente em muitos casos então testar ali alternativas é por isso que é interessante falar a hipótese que você não vou testar isso cara não funcionou vou testar essa variação e essa e essa até que chega no ponto ok eu acho que já testei muito e não deu certo até agora talvez eu tenha que mudar toda a minha forma de pensar pra conseguir lidar com esse problema de novo perfeito e o ponto é que às vezes o que a gente a gente não precisa chegar no ponto de ou eu mudo totalmente ou eu não mudo eu posso fazer pequenas mudanças pequenos ajustes né pequenas alterações que vão me colocar porque às vezes eu não tô no caminho totalmente errado é só que às vezes a minha estratégia ela tá muito ampla e eu preciso focar um pouquinho mais ou então às vezes ela tava focada nesse perfil de cliente na verdade era naquele então são pequenos ajustes que a gente consegue fazer também antes de falar descarta toda essa estratégia e faz outra que foi o que aconteceu nessa empresa que eu te contei a gente não jogou a estratégia fora teve uma intervenção né teve um impacto do mercado e a gente falou poxa dado isso tem mais essa preocupação então vamos colocar essa outra esse outro objetivo aqui ele vai ser o mais importante e dado e quando a gente resolver ele a gente consegue tocar os outros ah legal então isso é um ponto assim não é que a gente descartou completamente é um pequeno ajuste e isso é legal porque a gente fala sobre aprendizado né ao longo da estratégia então a gente trabalha muito com gestão através dos OKRs né e a gente fala que resultado para o OKR é mexer na métrica ou aprender os dois são resultados então quando você olha para a sua estratégia se você fez uma análise uma hipótese e ela foi invalidada ótimo que você agregou na sua estratégia é aprendizado e você está ajustando ela ah não essa hipótese foi validada e já gerou resultado também é legal então a gente ter esses dois olhares sobre ou a gente está aprendendo ou a gente está gerando resultado é o ideal o problema é que hoje quando a gente vai na maioria das empresas o que a gente vê é que esse ciclo ele é muito longo eu demoro três seis meses para poder aprender alguma coisa né ou então para ter algum resultado e aí esses seis meses é o que gera agonia que tipo nossa gente mas nada está andando mas e aí vai chegar o final do ano a gente ainda não fez e aí começa as outras preocupações né então o ciclo curto e aprendendo ou impactando o resultado eu acho que é um podemos dizer que é um drive que eu acho que as pessoas precisam estar olhando para a sua estratégia falando minha estratégia ela está sendo revista em ciclos curtos eu estou aprendendo ou eu estou impactando o número legal então a gente está indo para o caminho certo em seis meses tudo pode mudar tudo pode mudar e inclusive eu posso nem ver então vamos ficar de olho boa eu queria entender aqui também sobre porque assim vamos pensar que eu sou um líder de uma equipe na empresa vai estratégia é aplicável também no meu contexto não é como é que eu trabalho com isso aí boa se a gente pensar em estratégia como algo que essa visão sistêmica que eu falei até não é algo que eu estou construindo para a empresa como um todo quando eu falo sobre um objetivo dentro da minha área eu tenho que tomar cuidado porque às vezes o que é importante para a minha área não é importante para a empresa como um todo ah mas maneira não tem como se eu estiver fazendo algo bom para mim isso vai impactar a empresa como um todo positivamente pode ser mas é importante você ter essa coordenação com as outras áreas para entender qual é o impacto da sua ação nas outras áreas certo e como que esse impacto reverbera no posicionamento estratégico da sua organização certo então fazer essa troca é importante então e aí geralmente essa visão sistêmica eu parto eu chamo isso de quando a gente tem essa visão sistêmica eu chamo isso de estratégia se eu não tenho essa visão estratégica se eu não tenho essa visão sistêmica provavelmente o que eu tenho é um objetivo que ele precisa ser alinhado com a estratégia da minha empresa certo então eu evito usar as duas essa mesma palavra em dois lugares diferentes porque ela pode você pode ter essa 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 casca de banana né de falar não eu tenho uma estratégia só que se você não estiver olhando por tudo putz essa estratégia ela pode inclusive não ser tão sistêmica assim então por isso que eu gosto de chamar de formas diferentes para justamente a gente trazer dar luz para esse ponto de sempre valide um objetivo ele precisa estar alinhado com a estratégia da sua empresa fazer esse movimento ele é super importante para você entender os impactos do que você está fazendo dentro da sua área boa uma forma relativamente simples né de a gente conseguir identificar ali se a gente está sendo estratégico ou não naquele caso eu acho que não tem problema se não estiver sendo em alguma situação mas entender a diferença dele isso é importante perfeito é isso mesmo eu não preciso de uma estratégia para ser estratégico né mas eu preciso de um objetivo alinhado com a minha estratégia para eu ser estratégico muito bom muito bom daí eu queria te pedir alguma indicação de livro para ajudar para quem quer aprender mais sobre o assunto para quem quer se aprofundar tem algum livro que você indica boa boa cara eu eu gosto muito de um vídeo vou trazer primeiro um vídeo que eu acho que é aquele conteúdo mais rápido e aí se vocês quiserem se aprofundar no livro do David Roger sobre os cinco domínios da transformação digital tem um vídeo depois acho que acho que dá para a gente fazer isso de uma forma né botar o vídeo eu põe na descrição boa esse vídeo no YouTube ele ele tangibiliza muito bem sobre o que que é qual é o tipo de estratégia que a gente precisa para lidar nessa era digital eu acho que ele é super importante outro livro que me ajudou muito foi o livro do Simon Sinek eu nunca sei falar certinho gente desculpa mas que é o Infinity Game e ele fala muito sobre esse olhar de realmente de a estratégia ser o resultado né ser o faturamento o quanto que isso é um jogo finito e não infinito porque ele vai te dar um resultado a curto prazo mas não a sobrevivência a longo prazo tá então acho que de cara acho que esses dois são dois livros super importantes e tem um outro livro que eu gosto muito que é o Reinventando Organizações do Federico Lallou que não é um livro que fala sobre estratégia mas ele fala sobre lembra que a gente falou que é importante não só ter uma boa estratégia mas ter os comportamentos e a liderança correta então o Lallou ele já vai justamente trazer esses pontos sobre quais são os comportamentos quais são os desafios organizacionais que precisam ser superados pra gente conseguir levar essa boa estratégia até o fim tá então acho que esse trio pode ajudar muito em toda essa discussão que a gente falou que eu acho que eles são bem a base de tudo isso boa, boa muito bom daí eu queria abrir esse espaço aqui no final pra você passar a sua mensagem final pra você fazer seu jabá se você quiser fica à vontade o espaço é seu meu jabá ai meu Deus eu sou péssima nessas coisas gente inclusive queria dizer o meu fechamento é falar que eu estava com muita vergonha muito nervosa pra fazer esse podcast mas acho que deu certo queria falar aqui acho que grande parte do que eu trouxe aqui são aprendizados que eu vivi durante esses últimos anos principalmente com a K21 atuando em vários segmentos várias indústrias mas são aprendizados né eu não eu não não quero que vocês levem isso daqui como a única verdade absoluta então quem tiver novos aprendizados e quiser compartilhar comigo eu acho que vai me ajudar muito em toda em toda essa carreira né de aprendizados que eu preciso ter então eu acho que é mais sobre isso assim que eu queria deixar a porta aberta então pra quem tiver novas experiências ou que ouviu um pouquinho do que a gente falou aqui fez sentido tentou aplicar alguma coisa e deu um resultado ou não deu e quiser trocar ideia tamo junto acho que é deixar essa porta aberta pra gente construir esse lugar onde a gente pode aprender né dado que eu falei lá que é resultado é resultado é aprendizado eu levo isso pra minha vida sabe então eu acho que se tiverem novos aprendizados novas experiências acho que vai ser bem legal é isso muito bom foi um prazer conversar contigo Monira curti bastante o papo aqui um abraço e a gente se vê por aí até mais obrigada Edu até mais a little